Fala galera, trazendo mais um videozinho para vocês aí, como eu tinha prometido para vocês há uns vídeos atrás aí, quem acompanha o nosso canal viu aí quando a gente encontrou essa pedrona aí, aí eu tinha prometido que a gente ia quebrar ela e ver que a gente encontra no meio dessa pedra aí, como quebrar nesses veios que ela tem aí, quem acompanhou nossos vídeos aí viu o momento que a gente encontrou essa pedra, a hora que a gente desenterrou ela, antes de mais nada pessoal, já pedindo para vocês aí, quem não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever aí para estar dando aquela força, deixar um like aí, se gostou do conteúdo e compartilhar com a galera aí, para a gente está crescendo nosso canal aí, está trazendo conteúdo melhor para vocês aí, então bora quebrar essa criança aqui, vamos ver o que a gente encontra no meio dela aí e a gente vai mostrando para vocês aí, acompanha nós aí. Se inscreva no canal Voltamos aí galera Estamos de volta aí com a continuação do vídeo Então tá aí ó Olha o que a gente encontrou no meio daquela rocha pessoal Diamante Olha aí vários diamantes a gente encontrou Olha aí ó Um mais cristalinho do que o outro Brincadeiras à parte pessoal Esse aqui são alguns cristalinhos de quartos Que a gente encontrou em outras coletas aí Então tá aqui a nossa rocha Toda fragmentada A gente fragmentou ela em alguns pedaços Pra gente poder estar analisando Dentro dela o que são essas formações Então pessoal essas formações Aqui são cristais de quartos Esses cristais de quartos Aqui são resultados De um processo geológico Que pode levar milhares de anos Começa quando o magma Das regiões profundas da terra Se encontra Através de fendas e fissuras Num caminho pra chegar mais perto da superfície Afastado do calor do centro do planeta O magma começa a se resfriar Dando origem às rochas Algumas vezes também são formadas São formadas cavidades com água Que penetra no subsolo A partir da superfície E é nessas cavidades Que aparecem os cristais Pois o líquido represado por elas É rico Em minerais dissolvidos nas rochas O quartos é um desses minerais mais comuns Ele está presente em três tipos de rochas Que existem no planeta As sedimentares As igneas E as metamórficas Quando aparece em solução aquosa Nas cavidades das rochas As moléculas de quartos Podem se agrupar na forma de cristais Que são esses cristais aí Submetido à temperatura De até centenas de graus Celsius A água com quartos dissolvido Começa a evaporar E aí então Ela vai se formando Esses cristais aí Aqui a gente vê eles De uma forma um pouco mais calcificada Mas ele também Pode ser encontrado em outras formas Como a gente consegue ver aí Em muitos canais aí Que as pessoas postam aí Alguns cristais de quartos aí Bem maiores Assim também A gente pode encontrar também Que são dessas Acontece dessa mesma Dessa mesma maneira Assim os cristais de quartos Que são os cristais De quartos Transparentes Também tem os quartos leitosos Enfim Tem uma infinidade de outros Outros quartos aí Que a gente Que a gente vê as pessoas Temos também Temos também o citrino Que são os quartos Um pouco mais acetrinado As ametistas O citrino eu não tenho Mas eu tenho uma Uma ponta de ametista aí Também é uma forma de É um tipo de quartos O que eu vejo acontecer Muito pessoal É que Muitas das vezes As pessoas encontram Algumas Algumas pedrinhas Assim ó De cristais de quartos Que são Um pouco mais opaca E Enfim As pessoas ficam Confundindo Ah Perguntando Será que é diamante Será que não é Então pessoal A dica que eu dou Para vocês É que estudem Procurem Tentem se informar Ter um pouco mais De conhecimento Sobre Sobre os minerais Tá E quando a gente Não Não pesquisa Não procura Aprender Sobre Aquilo que a gente Que a gente quer A gente tem que acreditar Em tudo aquilo Que falam para a gente Então Uma dica que eu dou Para vocês É essa daí Tem muitos que falam Ah se não riscar É porque é diamante O processo de identificação Do diamante Vai muito mais além De que uma simples Riscada E uma pedra na outra Pessoal Então assim Tem alguns Alguns bons canais Aí que Realmente as pessoas Ensinam mesmo Vou deixar na descrição Do vídeo Depois aí Um canal Top pra caramba Tenho certeza que Que muitos aí Que acompanham A gente já conhece Esse canal E aqueles que também Não Aqueles que ainda Não conhecem Se inscrevam lá Entrem nesse canal Assistam os vídeos Que vocês vão ver Que Vocês vão aprender Bastante sobre Sobre os minerais Aí Tá Pra quem gosta Dessa Quem gosta Desse Desse tipo De conteúdo E quem gosta Quem gosta Desse hobby De estar aprendendo Sobre as pedras E colecionando Coletando pedras Esse daí É o vídeo Que a gente tinha Pra hoje Pessoal E Quem gostou Do conteúdo Se inscreve No canal Curte Compartilha E Até o próximo Vídeo Tamo junto Valeu